O clima já é de Páscoa e nos supermercados, os ovos de chocolate tomam conta dos corredores e das prateleiras. As embalagens atraem pela beleza, cores e criatividade. Para as crianças, além do chocolate, as surpresinhas viram um atrativo a mais. E os tamanhos também são variados. Para os consumidores, diante de tantas opções, o importante é o preço. A opção está boa, está bem variada, mas o preço mesmo que a gente procura mais. Mas tem que ter o preço bom também, para a gente não comprar só a embalagem em vez de chocolate. Na tabela, o ovo de 215 gramas está custando em média 20 reais. O de 320 gramas sai por 29 reais e o de 500 por 40 reais. Os sofisticados e também mais caros podem chegar a 56 reais. De acordo com a Sociedade Brasileira da Indústria de Chocolates, no ano passado foram comercializados mais de 100 milhões de unidades de ovos de Páscoa em todo o país. Em 2013, aqui no Pará, a expectativa é que o número de vendas seja bem maior em relação ao ano passado, mesmo com um reajuste médio de 12% sobre o valor do ovo. E nós estamos com uma expectativa muito grande de a venda ser boa esse ano. A gente espera um aumento sobre o ano passado de uns 10 a 15%. Mas para quem está com pouco dinheiro e quer celebrar uma Páscoa mais em conta, as tradicionais caixas de bombons são uma ótima opção e custam mais barato. O importante é não deixar faltar o chocolate e comprar o quanto antes para não correr o risco de ficar sem o produto. Eu acho que o pessoal não deve deixar para comprar na última hora, porque tem uma vantagem de se comprar mais cedo. Encontra todos os tamanhos que quer e depois no final só vai encontrar aqueles tamanhos maiores, de alguns já com algum defeito, que o pessoal vai apertando, vai quebrando. Então acho que o negócio é fazer as compras antecipadas, que com certeza a vantagem é maior.